Oi, galera! Como vai? Depois do desafio de pronunciar 250 cidades, eu vou deixar aqui o link no cartão. Eu quis me desafiar a falar todos os países do mundo em português. Mas para que vocês possam aprender algo, eu vou pronunciar ao mesmo tempo em alemão também. Então, sem prolongar muito, vamos lá! Começamos com Af... Af... Ah, não, isso já começa, difícil. Af... Af... Afganistan. República islamica do Af... Afganistan. Em alemão seria Afganistan. Termos África do Sul, República da África do Sul, isso é fácil. Sudáfrica em alemão. Albania, República da Albania. Albanian em alemão. Alemãnia, né? República Federal da Alemãnia, né? Deutschland, Bundesrepublik, Deutschland. Andorra, também com Andorra em alemão. Angola, falamos Angola também. Antigua e Barbuda, falamos Antigua e Barbuda, acho. Arabia, Saudita, Saudi-Arabien. Árgelia, Algeria em alemão. Argentina, Argentinien em alemão. Armenia ou Armenia, República da Armenia e Armenien em alemão. Australien, eh, Australia, né? Austria, Österreich. Aserbaixão, Aserbaixão ou Aserbaixão. Assim, alemão é Aserbaixan. Bahamas, também chamamos de Bahamas, com H, né? Bangladeshi, Bangladeshi ou Bangladesh, chamamos de Bangladesh, com S-C-H no final. Barbados, chamamos também Barbados. Bahrain, chamamos também Bahrain. Bélgica, chamamos de Belgien. Belize, chamamos de Belize também. Benin ou Benin, acho que chamamos também, né? Benin, Benin. República da Bielorussia, alemão chamamos Weißrussland. Bolivia, eh, Bolivien. Bosnia e Herzegovina, chamamos também Bosnia e Herzegovina. Botswana, também chamamos de Botswana. Brasil, né? Chamamos de Brasilien. Seria República Federativa do Brasil, chamamos de Federativa Republic Brasiliens. Brunei, mesma coisa, Brunei. Bulgária, chamamos de Bulgarien. Burundi, também a mesma coisa. Butao, chamamos de Butan. Então, Cabo Verde, chamamos de... O Cabo Verde, chamamos de Cap Verde. Camarões, chamamos de Camorún. Cambocha, chamamos de Cambocha. Canadá, chamamos de Canadá. Qatar, chamamos de Qatar também. Kazak... Kazakistão, Kazakistão. Acho que I é silencio, né? Kazakistão. Então, chamamos de Kazakistão. Centroafricana República, chamamos de Centralafricanische Repubblica. Chad, chamamos de Chad também. Checa República, Checa. Chamamos de Chechien ou Chechische Repubblica. Chile, chamamos de Chile também. China, chamamos de China também. Chifre, Zypern. Colombia, chamamos de Kolumbien. Comores, chamamos de Comoren. Congo, Demokratische Repubblica Congo, chamamos de Congo. Corea do Norte, chamamos de Nordkorea. Corea do Sul, chamamos de Sudkorea. Costa do Marfim, chamamos de Elfenbeinküste. Marfim é Elfenbein em alemão. Costa Rica, chamamos de Costa Rica também. Croácia, chamamos de Kroatien. Kuwait, escrevemos assim mesmo. Kuwait. Cuba, chamamos de Cuba também, mas como K. Dinamarca, chamamos de Dänemark. Dominica, acho que chamamos de Dominica também. República Dominicana, chamamos de Dominicanische Repubblica. Egito, chamamos de Ägypten. Emirados Arabes Unidos, chamamos de Vereinigte Arabische Emirate. Ecuador, chamamos de Ecuador. Nós escrevemos como aqui, em Espanol, né? Como C. Eritrea, chamamos de Eritrea também. Eslovakia, chamamos de Slovakai. Eslovenia, chamamos de Slovenian. Espanha, Espanien. Estados Unidos, chamamos de Vereinigte Staaten. Estonia, Estland. Etiopien, Etiopien também. Ou Etiopia, né? Etiopia, Etiopien. Fiji, chamamos de Fiji. Filipinas, chamamos de Filipinen. Finlandia, chamamos de Finland. França e Frankreich. Cabau, chamamos de Gabun. Nunca ouviu desse país, na verdade. Gambia, Gambia. Ghana, Ghana. Escrevemos aqui, em inglês, com H. Georgiã, chamamos de Georgian. Granada, é Granada também. Grécia, é Griechenland. Guatemala, chamamos de Guatemala também. Guiana, chamamos de Guiana também. República da Guinei, chamamos de Guinea. Guinea, e Guinea-Bissau, é Guinea-Bissau. Guinea Equatorial, chamamos de Guinea Equatorial. Haiti. Honduras, chamamos de Honduras também. Hungria, chamamos de Ungarn. Yemen, chamamos de Yemen. Escrevemos como Jota, né? India, chamamos de Indien. Indonesia, chamamos de Indonesian. Irau, Iran. Irak, Irak. Irak. Escrevemos como I-R-A-K. Irlanda, chamamos de Irland. Irland, assim, não sei o A. Islantia, chamamos de Island. Israel, também chamamos de Israel. Itália, é Italian. Jamaica, ou Jamaica, chamamos de Jamaica. Chapao, é Japan. Chibuti, ou Chibuti. Acho que é a mesma coisa em alemão. Chibuti, ou Chibuti. Chibuti, acho que é a mesma maneira que falamos. Chibuti. Jordania, é Jordanien. Laos, usamos esse. Laos. Lesotho, mesma coisa. Letonia, é Litauen. Então, Lübia, é Lübien. Essa é Lübien. E Libano, é Libanon. É Libanon. Alemão. Todos parecidos aqui, né? Lichtenstein, é isso, né? Lichtenstein. Lituânio, é Litauen. Luxemburgo, chamamos de Luxemburg. Como aqui? Mazedonia, chamamos de Mazedonien. Madagascar, também chamamos de Madagascar. Malaysia. Malawi, Malawi. Acho que alguns desses chamamos de Malawi. Wie chamamos esse? Malawi, mais ou menos. Maldivas, chamamos de Maldiven. Mali, mesma coisa em alemão. Malta, também mesma coisa. Ilias Marshall, chamamos de Marshall Islands. Marshall Inseln. Maroccos, é Marocco em alemão. Maurizia, chamamos de Maurizien. Mauritania, é Mauritânien. México, chamamos de México. Como K. Myanmar, chamamos também. Micronesia, chamamos de Micronesien. Moçambique, mesma coisa em alemão. Mas acho que está escrito um pouco diferente. Acho que é como Zeta. Moldavia, chamamos de Moldavien. Monaco, chamamos de Monaco. Com dois N. Mongolia, chamamos de Mongulai. Montenegro, também mesma coisa. Namíbia, com I. Nauro, acho que Nauro, também. Nepal, chamamos de Nepal também. Nicaragua, mesma coisa. Como C em alemão. Nicar, chamamos de Nicar. Como aqui. Com I. Nigeria, chamamos de Nigerien. Noruega, chamamos de Nouveia. Nova Zelândia, chamamos de New Zealand. Como quase em inglês. New Zealand, New Zealand. O Mau é Oman. Países baixos, chamamos de Niederlande ou Holland. Como Netherlands, de Niederlande. Palau, mesma coisa. Nunca ouvi. Palestina, chamamos de Palestina. Como E. Panamá, chamamos de Panamá. Papua Nova Guinea, chamamos de Papua Noi Guinea. Paquistão, chamamos de Pakistan. Paraguai, chamamos de Paraguai. Como aqui. Peru, chamamos de Peru também. Mesma coisa. Polônia e Polen. Portugal, chamamos de Portugal. Quênia, chamamos de Quênia, com K, com I. Kyrgyzstan e Kyrgyzstan. Kiribati, mesma coisa. Reino Unido. Reino Unido da Graal-Britannia e Irlanda do Norte. Em alemão é Vereinigtes Königreichs von Großbritannien und Nordirland. Mas muito coloquial, chamamos de England. Em inglês, England. Temos Romania, Romanian. Ruanda, acho que escrevemos Ruanda ou Ruanda. Acho que escrevemos aqui como em português. Rússia e Russland. Salomão Idias, chamamos de Solomonsen. Salvador, chamamos de mesma coisa. Como em espanhol, El Salvador. Samoa, mesma coisa em alemão. Santa Lucia, mesma coisa em alemão. São Cristóvão e Neves. São Cristóvão e Neves. São Kitts and Neves. Acho que é a mesma coisa em alemão. Não traduzimos. São Marinho, San Marino em alemão. Vamos aqui. São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe chamamos de alemão. São Vicente e Grenadines. São Vicente e Grenadines. Acho que é a mesma coisa em alemão. Falamos UNT. UNT e Grenadines. Seixão, chamamos Seixão. É tipo isso, mas é como no final. Senegal, chamamos de Senegal. Sierra Leone, chamamos de Sierra Leone. Como em inglês. Serbia e Serbien em alemão. Singapur e Singapur com U-S-M-A. Síria, chamamos de Syrien. Como essa, né? Somalia, chamamos de Somalien. Somalia também. Acho que não estou certo. Sri Lanka, chamamos Asin com K. Svaziland. Suazilandia, chamamos de Svaziland também. Acho com W-I-S. Sudau, chamamos Sudan. Sud-Sudan, Sudau do Sul, né? Suecia e Schweden. Suíça e Schweiz. Suriname, chamamos também Suriname. Thailantia e Thailand. Como H. Tachikistan, chamamos de Tachikistan. Tansania, chamamos de Tansania. Timo-Leste. Ost-Timo em alemão. Leste é o Ost, né? Ist. Togo, chamamos de Turca também. Tonga, mesma coisa. Trinidad e Tobago, chamamos de Trinidad e Tobago. Acho que é mesmo como em inglês, né? Trinidad e Tobago. Tunisia, chamamos de Tunésia. Turkmenistan, chamamos de Turkmenistan. Turquia, Tiocai, Tuvalu. Nunca vi, acho que também é a mesma coisa. Ucraina, chamamos de Ucraina. Uganda, Uganda é o alemão também. Uruguai, escrevemos com espanhol. Uzbekistan, Uzbekistan. Que? Vanuatu. É a mesma coisa, acho. Nunca vi desse país. Cidade do Vaticano, estado do Cidade do Vaticano. chamamos de Vatikan, cidade. Vatikan com K. Venezuela, chamamos igual. Vietnã, Vietnã, chamamos... Vietnã, né? Vietnã, em alemão. E Zambia, acho que é mesmo coisa. Zambia, Zambia, chamamos Zambia. E, finalmente, temos Zimbabwe. Já chamamos, acho que assim, né? Zimbabwe. Em alemão português é Zimbabwe. Zimbabwe. To é Zimbabwe, em alemão. Espero que tenha mostrado. Podem, damos, vinha, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal. A gente vê num próximo vídeo. Até mais e bis bald.